Fala pessoal, eu sou o Igor Silva e o nosso tema diário pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa com você no dia de hoje. Vamos ver qual vai ser o pensamento, qual a atitude? Peço que siga o canal, se inscreva no canal aí, tá pessoal? Pra dar uma força, pra gente poder trazer sempre conteúdos pra vocês aí. Quero agradecer também a todo mundo que vai lá no Instagram, Enigma do Oriente, tá? Todo dia, de segunda a sexta, tem live às 18 horas no canal Enigma do Oriente no Instagram, tá bom? Aqui no YouTube segue a gente, compartilha, marca o sininho aí pra você ficar recebendo as notificações e com isso, como eu acabei de falar, a gente consegue trazer pra vocês sempre conteúdos novos, tá bom? Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. O WhatsApp é o 2198-773-8386, meu nome é Igor Silva, tá bom, gente? Obrigado a todos os inscritos do canal, obrigado por fazer parte da nossa família aí que tá sempre crescendo. Os nossos canais são Enigma do Oriente e Segredos do Oriente, tá bom, gente? São dois canais aí, só fazer a sua escolha e venha participar. Bom, vamos lá, pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos ver o que essa pessoa pensa sobre você, o que ela sente e o que ela vai fazer. Vou fazer três montinhos, aonde você vai fazer a melhor escolha pra você. Montinho 1, pedrinha verde, montinho 2, pedrinha marrom, montinho 3, a pedrinha branca, gente? Mentaliza aí, tá? Se concentra porque funciona, ajuda bastante pessoas, tá bom? Vou afastar aqui, vou dar continuidade pro vídeo não ficar comprido. Pra quem escolheu a opção 1, a pedrinha verde, pensamentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver? Todo mundo curioso, né? Vamos mentalizar, vamos ver. Pensamentos, sentimentos e a atitude, tá? Bom, aqui no montinho número 1, essa pessoa hoje, ela pensou em você da seguinte forma. Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra ter um relacionamento sério, que você é uma pessoa rica e próspera na área sentimental. Ela sabe que se ficar com você, ela vai ter uma plenitude, tá, gente? Aqui existe muito amor nesse relacionamento aqui. Essa pessoa, ela pensa em você de uma maneira aonde ela sabe que você é uma pessoa que pode proporcionar pra ela uma vida amorosa real e feliz. Aqui, ela acha e pensa que você pode ser sim uma pessoa pra construir uma família. E também indica, se você não está com essa pessoa, indica um reencontro, tá? Aqui é um reencontro ou é o início de um amor verdadeiro. Bom, dando ainda continuidade ao pensamento dessa pessoa, essa pessoa, ela pensa em você, ela pensa em se comunicar, ela pensa em agir, ela pensa em se movimentar, tá? Eu vejo movimentação dessa pessoa, essa pessoa vai agir, ela vai agir no racional, tá? Ela não vai agir amorosamente, mas por que no racional? Porque essa pessoa só faz as coisas quando ela tem muita certeza. Mas ela vai te mandar uma mensagem, tá? Mas tem que ter um pouco de paciência. E aqui essa pessoa entende que tem que evitar brigar com você. Por quê? Porque tem amor. Eu vejo essa pessoa também querendo celebrar com você. Essa pessoa vai celebrar, ela vai te ofertar uma estabilidade, ela já está fazendo planos, tá? Pra isso. Por isso ela vai agir com cautela, ela não vai meter os pés pelas mãos, ela vai agir com responsabilidade. O pensamento dela aqui é um pensamento de quem realmente está sentindo alguma coisa, tá bom? Ela sabe que está no caminho certo, ela sabe que você é uma pessoa boa, ela sabe que você é uma pessoa que vai recompensar todas as alegrias na vida dela. Tudo que ela fizer por você, ela sabe que você vai recompensar. Na linha de sentimentos, o que essa pessoa sente por você? Na linha de sentimentos, essa pessoa, ela resolveu acabar com tudo, 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 tudo na vida dela que vem gerando desigualdade, tudo que vem gerando... Tudo que bota ela pra baixo, essa pessoa, hoje, ela não vai mendigar o amor de ninguém. Por isso que ela está voltando pro seu caminho ou entrando no seu caminho. Por quê? Porque ela sabe que por muito tempo, ela não foi bem honesta com você, se vocês já tiveram alguma coisa. Ou, se vocês nunca tiveram, ela nunca foi honesta com ninguém. Foi sempre um relacionamento desigual. E ela quer acabar com isso. Hoje, essa pessoa, ela quer ter uma estabilidade amorosa. Ela quer dar e receber amor. Essa pessoa aqui tem muita atração física por você. Isso move muito os desejos dela e o sentimento dela em relação a você. Vocês têm uma química sexual, vocês se completam, tá bom? Essa pessoa entende que você tem um poder de sedução fantástico. Ela tem muito desejo e vontade de estar com você intimamente também, tá? O sentimento dela, o sentimento que, nesse momento, está trazendo pra ela a vontade de ter um encontro íntimo com você. Por quê? Ela entende que você é um sonho realizado, você é uma satisfação amorosa pra vida dela. Ela sabe que vocês combinam sexualmente. Ou, se ela não teve nada com você, a gente entenda, tá? São muitas energias. Se ela não teve nada com você, ela acha que vai ter uma química muito forte, tá? E ela, movida pelo desejo, ela não vai perder muito tempo. Ela vai entrar no teu caminho e vai entrar rápido, tá? Por quê? Tem muito desejo, tem muito amor. Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa que ama, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que pode trazer uma mudança pra ela nessa área sentimental, porque ela entende que você pode valorizar ela de uma certa forma, entendeu? Coisa que ela nunca teve até hoje. Como ela vai agir? Bom, ela vai agir, presta bem atenção, ela vai agir com frieza, porque ela não vai chegar se jogando, porque ela tem medo de sofrer, tá? Essa pessoa já sofreu muito e por isso ela age com cautela. E muito tempo, por muito tempo, ela esteve afastada pela mente de você. Sempre gostou de você, tá? Se você já tiver alguma coisa. Mas ela se afastava pela mente, porque tinha medo de sofrer, tá bom? Mas agora isso mudou. Ela vai se movimentar e eu vejo ela indo até você, com isso vocês conversando e possivelmente se acertando, tá bom? Bom, o Montinho 1 foi muito positivo. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Montinho 2, Pedrinha Marrom. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa aí, gente. Vamos aí, manda a vibração aqui para ajudar a leitura. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular, que aí é 100%, tá bom? Como essa pessoa aqui do Montinho 2 pensou em você no dia de hoje? Bom, essa pessoa do Montinho 2, essa pessoa está desanimada, ela está totalmente em dúvidas, está com arrependimento, está com desespero, está com medo, tá bom? Ela não está passando uma fase boa. Essa pessoa do Montinho 2, essa pessoa, ela está se sentindo abandonada, está se sentindo traída, tá? Essa pessoa, eu vejo que essa pessoa está arrependida de alguma coisa que ela fez. Eu vejo que ela está possivelmente chorando pelo leite derramado, tá? Aqui ou ela se separou de alguém, ou ela brigou com você, ela está muito insegura, tá bom? Provavelmente aqui é uma decepção que essa pessoa teve, tá? Na linha de pensamento, essa pessoa está decepcionada. Ela tem apego ao passado, essa pessoa é um pouco imatura, essa pessoa é desconfiada e ela não está bem, tá bom? Ela teve tanto receio de perder o que conquistou que parece que perdeu, tá? Na linha de sentimentos, o que essa pessoa sente por você? Bom, gente, na linha de sentimentos, essa pessoa tem sentimento por você? Claro que tem, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem uma força interior muito forte, é uma pessoa que tem muita sabedoria, ela sempre quis uma estabilidade com você, ela tem desejo por você, tá? Essa pessoa, no momento, ela vai agir com a intuição dela, ela não vai fazer nada sem pensar, sem ter muita certeza. Mas tem sentimento por você sim. Mas como eu estou te dizendo, essa pessoa está sofrendo. Parece que ela está passando por um momento muito difícil. E com isso ela está fugindo de envolvimento, tá? Ela não quer saber de ninguém, ela está sofrendo, ela está sozinha, não está bem, tá? Realmente, essa pessoa do Montinho 2 não está bem. Aqui eu vejo essa pessoa planejando, ela está fazendo algum tipo de planejamento para tentar melhorar as coisas. As ideias vão clareando aos poucos. Ela está buscando um equilíbrio, mas no momento ela não está legal, tá? Eu vejo aqui ela tentando resolver a situação dela do modo dela. Ela quer realmente resolver tudo isso para poder voltar no seu caminho. Aqui, como ela vai agir? Eu vejo ela botando um ciclo final numa situação. Aqui está muito claro que essa pessoa está se separando de alguém, tá? Ela vai iniciar um novo ciclo na vida dela, aonde vai ter sucesso, vai ter realizações para ela e vai ter momentos melhores, momentos felizes. Mas para que isso tudo possa acontecer, ela tem que esquecer tudo isso que ela está passando no momento. Por isso que ela precisa desse tempo. Se essa pessoa não está te procurando, é porque ela precisa desse tempo para ela renascer novamente, entendeu? E ela vai renascer, tá? Eu vejo essa pessoa aí, ela passando por uma transformação. Aonde essa transformação é inevitável. Por quê? Essa transformação vai trazer para ela um equilíbrio, vai trazer para ela uma realidade na vida dela, aonde ela vai ter mais responsabilidade para tomar decisões, tá bom? E com isso ela vai ter mais éticas e mais lógica e mais honestidade com ela mesma para depois ter com qualquer outra pessoa. Aqui está muito favorável para essa pessoa estabilizar a vida dela para ela poder saber o que quer, para poder voltar para a sua vida. Ou sair de vez, tá bom? Opção 3, Pedrinha Branca. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2198-773-8386. Fazemos, desfazemos qualquer magia e especialidade é amarração amorosa, tá, gente? Por isso que a gente é bastante procurado. Segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente, tá bom? Bom, vamos lá? Aqui no Montinho 3, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa no dia de hoje, ela pensou em você com uma energia muito boa. Essa pessoa, ela pensou em você com a energia da temperança. O que é a energia da temperança? Essa pessoa tem sentimento por você? Tem, claro que tem. Mas ela é uma pessoa que é uma pessoa muito verdadeira. Ela não age, ela não faz nada sem ter a certeza, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa forte, é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente, tá bom? É uma pessoa que realmente tem muito sentimento por você, tá? E como ela vai agir? Ela vai botar tudo, tudo na ponta do lápis. Ela vai pensar, ela vai agir com calma, com muita sabedoria. Eu vejo essa pessoa, ela tem muita amizade por você, tem muito carinho. Aqui essa pessoa vai fazer uma renovação na vida dela. É uma pessoa que tem muita flexibilidade para equilibrar qualquer situação. Provavelmente aqui é um relacionamento kármico, tá gente? Aqui essa pessoa vai te mandar notícia, vai te mandar mensagem. Aqui ela quer um começo criativo, tá bom? Ela vai agir com o emocional. Pode ser até que essa pessoa seja mais jovem que você. Se não for de idade, é de espírito, tá bom? Essa pessoa te vigia. Essa pessoa tá cheia de esperança de ter alegrias, de ter notícias frescas e boas de você, tá? Essa pessoa gosta de você. Essa pessoa tem muito desejo, tem muita paixão, tem muito fogo, tem muita química. Essa pessoa, ela pensa bastante em você. Na linha de sentimentos, o que essa pessoa sente por você, gente? Essa pessoa, na linha de sentimentos, essa pessoa quer um possível casamento, quer uma possível união séria com você, noivado, casamento, namoro, tudo na fase, né gente? Se você tá namorando, essa pessoa quer noivar. Se você tá noivo, essa pessoa quer casar. Essa pessoa quer ter uma família com você. Por que que ela quer? Ela quer uma solitude na vida dela. Uma solitude não, desculpa. Ela não quer mais ficar sozinha, ela não quer uma solitude na vida dela. Ela quer ter alguém do lado dela que ela possa confiar. E essa pessoa, ela entende que é você. Por quê? Aqui tem sentimentos poderosos aqui, gente. Tem sentimento muito forte, tá bom? Essa pessoa, ela vai agir da seguinte forma. Ela vai te ofertar o amor. Ela vai se comunicar, ela vai se declarar. Tem muitos sentimentos em jogo aqui. Essa pessoa, ela vai sim mandar mensagem pra você e rápido. Duas cartas de cavaleiro. Porém, uma carta não é tão rápida. Porém, como tem a do cavaleiro de copas, eu vejo aqui que não vai demorar. É uma mudança rápida na sua vida. Sentimento de um reviravolta. Sentimento de uma estabilidade. Sentimento de uma oferta de estabilidade e amor. Essa pessoa te ama e vai te propor um relacionamento sério. Parabéns pra quem escolheu o motinho número 3. Como ela vai agir? Essa pessoa vai agir da seguinte forma. Essa pessoa, ela vai estudar um relacionamento, gente. Essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Ela vai te ofertar isso. Ela vai se jogar pra você. Porque ela entende que você tem os quatro elementos. Que você tem tudo que ela sempre quis numa pessoa. Ela entende que você é uma pessoa que pode proporcionar tudo pra ela. O início, novos caminhos, uma consciência muito importante do que é o amor, do que é o equilíbrio. Parabéns. Você é uma pessoa fantástica, tá bom? Essa pessoa gosta de você, te ama. E a ficha dela caiu. Esse é o canal Enigma do Oriente. Canal Enigma do Oriente, né? Que eu já falei. E também é o nosso canal Segredos do Oriente. São dois canais no YouTube. Segue a gente nos nossos canais aí. Segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente, tá bom, gente? Gratidão. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. WhatsApp, consultas particulares. 2198-773-8386 E aí